E aí rapaziada, beleza, depois de três dias internado, Tó recebeu alta do hospital. Rapaziada, Tó foi diagnosticado no exame de sangue com a doença do carrapato e com anemia. Vai ficar um mês aí tomando os medicamentos, pra ver se vai melhorar. Vai tomar medicamento pra doença do carrapato, gastrite, anemia e remédio pra aumentar as plaquetas deles, que tá um pouco baixo. Estava, quando chegamos na veterinária, Tó já tava com as plaquetas aí em 66 mil. Hoje, ele tá com as plaquetas a 140 mil. O ideal seria 200, 300 mil plaquetas. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que não tava tendo vídeo no canal com ele, nesses três dias. Ficou internado desde segunda-feira. Peguei ele ontem à noite. A médica prescriveu alta e passou os medicamentos. Aí tive que fazer uma observação pra médica, pra prescriver só remédios de comprimido ou em pó. Que é difícil de tomar alguma coisa líquida. Mas é isso, rapaziada. Deu uma emagrecida. Tá com 22,7 quilos. Perdeu... Dois quilos e três anos. Nesses dias aí. Ele ficou quatro dias sem se alimentar direito. Agora estamos indo... Aqui na rua. Vou andar um pouquinho com ele. Rapaziada, ele ainda tá um pouco... Chateado. Comigo. Porque ficou estrelado lá. Quando ele chegou... Quando eu fui buscar ele... Falou comigo, falou com meu pai, mas não quis ficar de agarramento. Porque ficou preso lá os três dias no canil. Tamo no medicamento, tá na via. Fez ultrassonografia. Dois exames de sangue. Um contigo aí, um pra... Antes de vir embora. Rapaziada. Quem usa o K-Spot, não recomendo. Não é um remédio bom. O bom mesmo é o da Bravect. Mas é isso, rapaziadinha. Tô aqui dando uma olézinha. Agora eu fui de matinal. Daqui a pouco eu vou lá paniceirar pra poder cortar cabelo com o meu primo. Rapaziada, gostaria de agradecer o pessoal do SOS Focinhos. Pela atenção que deu a torta. Pela atenção que me deu nesses três dias aí. Deu muita correria. Mas é isso, rapaziada. Já tá ficando ativo de novo. Tô com o meu fígado ontem à noite. Só fígado. Quase um quilo. O cozinho dele parece que tá normal já. Normalizando. Graças a Deus. É isso, rapaziada. Acompanho os vídeos. Só tenho a agradecer a vocês pelo rumo que o canal tá tomando. Gostar crescendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Seremos uma grande família. O canal Leone um pouquinho. Tamo junto, tropa. É nóis. Sem mais delonga. Bora pro vídeo. Valeu. Tchau.